Espera, pausa. Esse vídeo não pode ser mais um vídeo normal de evento. Até porque o que Deus fez aqui nesses três dias de conferência não foi normal. E Ele fez de novo. Aqui na Sala Profética, centenas de jovens receberam a poção dos céus sobre as suas vidas. Aqui na Praça de Alimentação, servimos vários lanches. Mas o mais importante é que tivemos muito tempo de mesa. E com grande alegria inauguramos a nova estrutura da nossa cafeteria. O projeto começou pequeno, aos sábados. E hoje abraça a igreja como um todo, aberta durante toda a semana. Nós demos um passo a mais para ressignificar a moda cristã no Brasil. Essa conferência marca também um novo tempo na minha vida. O lançamento do livro Formados. Mas não só para a minha vida. Eu acredito que a mensagem desse livro vai tocar milhares de jovens em todas as nações. A Verdade Libertadora chegou para mais de 50 mil pessoas através das nossas redes sociais. Mais de 60 mil pessoas receberam o evangelho em suas casas pelo nosso YouTube nesses dias. Milhares de pessoas foram despertadas e convocadas ao passarem esses dias aqui, Itajaí, no Mevan Sede. Esses dados não são para te impressionar, mas para te instigar. O que uma igreja unida pode fazer? Tocar uma geração através do corpo de Cristo. Agora é a sua vez. Pegue o seu celular e entre no Instagram, acesse Mevan Jovem Oficial e responda a nossa caixinha de perguntas colocando lá quais foram as suas experiências com a gente aqui esses dias. E a pergunta que não quer calar agora é, se nós já vivemos algo tão sobrenatural nessas poucas horas que passamos juntos, o que Deus tem preparado para nós nesses três dias que nós ficaremos imersos na presença dele? É isso aí. O Retiro Mevan Jovem está às portas. De 11 a 13 de outubro, o nosso Retiro do Mevan Jovem está chegando. Então entre no QR Code que vai aparecer agora. Agora é isso aí. Acesse, aproveita que você já está com o seu celular na mão, acesse aqui e faça a sua inscrição para o Retiro do Mevan Jovem. Eu nem preciso me alongar muito para dizer que você não pode ficar de fora. Se inscreva. Agora aproveita que o QR Code está aqui na tela. E essa foi a MJ Conference de 2024. E essa foi a MJ Conference de 2024. E essa foi a MJ Conference de 2024.